A Igreja de Respeito, onde a gente frega os bons costumes. Glória, Senhor, glória! Aleluia! Aleluia! Vamos cantar um hino de louvor para alegrarmos e elevarmos as almas pecaminosas para a salvação. Amém? Amém! Olha, amém, sua pervertida! Olha, eu estou me arretando porque eu não estou escutando a resposta. Agora não gostam, safado. Amém, irmão. Amém. Amém. Atrás dos senhores e irmãos. Amém. Eu gostaria de registrar a presença de uma grande amiga minha que antes de aceitar a salvação, a gente que engava junta. Ela estava com a tabaca numa estima e eu na outra. Mas agora, não. Agora eu sou uma mulher de respeito, demente ao Senhor. Mas, a minha amiga Verônica, não. Verônica continua puta e hoje ela veio para cá para converter-se ao amor da glória. Levante, irmão Verônica! Levante! Levante! Puta fina! Puta fina, fina, fina! Ela não é boa, né? Ela não é boa. Olha a boca, viado. Agora não cai. O meu namorado está aqui na frente. É por nós, é por nós. Pode sentar, Verônica. Pode sentar, porque se dormir não vai começar a meter o dedo. É isso aí. Irmão Maciel, tudo bom? E ela trouxe as outras putinhas. Tudo bom, meu amigo Irmão Maciel, conhecido como X. McClane. Fazíamos muita coisa, não era, Irmão Maciel? Da Rua da Glória, lá do Imperador, né, né? Lá dentro, na sacristia da igreja. E aí, meu velho? Só falha da tua avó. Como vai sua irmã, Juju? Da ótima, né? De lembrança da irmã Juju, minha amiga. Juju, para quem não sabe, aqui ela não entra. Porque ela é dona de cabaré. E aqui na igreja, dona de cabaré não entra. Vamos cantar o hino de louvor, irmão. Nosso primeiro hino. Você sai mais de novo, meu irmão. Como vai ser a glória. Você sai mais de novo, meu irmão. Como vai ser a glória. É o sul pra todo lado e o crente cantando. Hino da vitória. É o sul pra todo lado e o crente cantando. Hino da vitória. Aleluia! Aleluia! Vamos fazer a nossa sessão de descarrego. Vamos, vamos. Vamos orar neste momento. E pedir ao alto... Vou fazer neste viado. Que purifique... Que purifique... Essas mentes poluídas. A perversão. A pegação. Está carregado. A safadeza e a pouca vergonha. A putaria. Que ele possa lhe tirar do caminho da pegação. Ai. Do cinema, cordão. Eita, gosta de vergonha. Da Sauna Gay. Gosta, esse gosca. Do janguei. Ai. Da Ponte de Ferro. Do banheiro do Chape Boa Vista. Da Rua da Aurora. Gosta do banheiro do Chape Boa Vista. Peraí, peraí, peraí. Conhecido como bota, isso. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui é um curso de louvor, né? Reino de Bacumba, não. Está recebendo isso aí? Não, tá bom. Não saio não com o espelho, é pesado. Está tão pesado, pastor, que seu cabelo está ficando de franja. É influência negativa. Isso. Vamos cantar, Ivan. Vamos cantar nosso segundo hino de louvor. Se o inimigo é astuto e deseja te enganar, Opa, que bagunça é essa aí na minha casa, hein? O que é isso? É um menino. O que? Oxe. Oxe, é uma Maria Farinha. Para, que respeito, sujeito. Todo dia vocês ameciam aqui na frente da minha casa. Pois não, irmão. Acordando, atrapalhando todos os meus cachorros. Só se aguarda o meio dia. Isso é a mulher ou a saúba? Não. Estou parecendo a avó da Elton Soares. Espera aí, pera aí, pastor. Eu estou reconhecendo. Me defenda. Eu estou reconhecendo. Acordou, eu falo, viu? Eu estou reconhecendo essa vagabundinha. Quem é? Estou lembrada de ti. Estou lembrada? Sabe quem é essa, pastor? Ela passa a crioulias. É a mulher que mais foi estourada dentro de Sandamaro. Sujeito de safado, eu sou a senhora, bandida. Não. Fica acompanhando esse sujeito, é outro safado também. Olha, me respeite. Eu soube até. O que? Nos jornais locais. Que eu estou de DPCA. Está atrás da senhora. Olha, meu pai. E outra, vou fora. Oi. Olha, é verdade. Irmã, eu não sei o que disse. Eu? E outra, e outra. A senhora é que é estuprada, sabe aonde? No Brasil, lá de Olinda, querida. Não, pera aí. Você não vai pregar o evangélico. Pera aí. Aí vai dançar, é o Tcham, vai dançar... Como é o nome daquilo? Em quem ele agarrado? Sei lá, qualquer coisa. Depois disso, o Creu. É o Creu. Depois disso, os garçons vão lhe comer dentro do banho, que eu estou sabendo. Me tira a sua. Eu fui nos bares para pregar a palavra. E se alguém me agarrou, aí o problema é dele. Vamos embora, hein, por favor. Eu não posso fazer nada. Olha aqui, olha aqui. Eu vou trocar de roupa, vou ficar linda, maravilhosa. Vou fazer homenagem à minha amiga Roberta Miranda, na minha TV manchete, lá no alto do bonitinho, tá? E quando eu voltar, eu não quero mais vocês aqui, tá bom? Senão eu chamo a polícia, querido. Eu te repreendo por vazio do mercado... Vai com Deus! Vai com Deus! A mão está aqui! Vai tirar esse lençol! Vai com Deus! Vai! Vai, chupa chato! Vai! Minha gente, não ligue, isso é uma influência negativa. Isso mesmo. Isso é uma pervertida. Isso mesmo. Que não gosta de ouvir a palavra do Senhor. Correto. Entendeu? Cadê a dona Maria José? Cadê ela? Dona Maria José! Olha, Maria José é outra, outra, aqui para dar o seu testemunho, porque Maria José era estereonatária. E hoje, pela graça, tá? Ouvindo a palavra do Senhor, obrigado Maria José pela sua presença, a bichinha quase que não sobe na estrada. Mas ela alcançou o reino da glória. O Senhor atrapalha, ela empurrando, empurrando, mas ela não... O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui nesse caralho? Olha a prova, a caralho, a caralho, a caralho, a caralho, a caralho, a caralho, eu não tinha essa porta. O que é isso? O carnaval já passou, viu? O carnaval passou. Então eu vou tirar a sua máscara, meu filho, tá? O que é isso? A senhora aqui todo dia pensa a porta do Maria. Eu estou pregando a palavra. Tá pregando o que? A palavra. Então vai ali, pega um pregue, pregue ela ali, viu? Não tem aqui na porta da madrame não, meu amor. Você tá pensando o que? A rua é pública, minha filha. Você tá na rua, mas tá na minha calçada. Eu pago essa calçada junto com a minha patroa. E bora sair. Por quê? Olha, se você souber, se você souber o que é, minha filha... Me fala, me fala, mas sempre, mas sempre. Mas sempre, mas sempre aqui na calçada. Não, minha filha, veja só, se você souber como essa criadinha ainda é, minha filha, ela liga pra um nove nove e chamas polícia todinha. Turrissa? Eita, um nove e um nove. É, um cinco nove. Oi, vim, as viaturas, minha filha, todas as viaturas. Cada um, minha filha, um nove. Homem! Isso. Homem! Homem, minha filha, olha. Essa parte de cima é muito. Vamos concluir, homem. Homem, minha filha, é cada lava de um. Oi, se ela ligar pra um nove e quatro, é um nove. Minha filha, vem cada um, cada um. Oi, como é o seu nome? Não. Como é o seu nome? Suspício e lembra-se. Porra, esse é o nome de remédio. E o teu nome, o teu nome, como é teu nome? Meu nome é Quitéria. Olha que nome é do caralho. Mas, minha filha, antigamente, não há quem não conhecesse o Vicky Pará. E Kiki dos Anjos. Oi, rapariga, rapariga. Ei, ei, ei. Mas, velha, rapariga. Sim, mas... Agora, você já ouviu falar em... Suspício e lembra. Olha, Suspício e lembra é irmã de Sibalene, minha filha. Pra mim é tudo... Eu posso fazer uma pergunta? Não, fique na sua. Eu sou amor. Não, mas, uma pergunta. Larga meu ovo. Não, não. Faz malha a academia. Não, faz malha. 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 Não, minha filha, eu não sou homem nem mulher, não. Eu sou assim, um misturo. Ai, porra. Olha, vem cá. Tu é mulher dele, hein? Não. Mas, você já viu a rola dele? Não. Dá-lhe o respeito. A rola dele é grana. Não, não. Não, eu nunca vi, não. Eu saí no recinto. Não. Não. Não, eu não consegui. Alguém, meu amigo, não tirou o queijo ainda. Ei, não, não consegui. Meu filho, vai bater com ele e beber água agora. Olha, assim, bicho. O que se lembra? O que se lembra? O que se lembra? A menina me subiu. O que porra é? O que é? Puta que pariu. O que é mulher do caralho? O que é aquilo? Aquele é um mulher, um bom, um travesti. O que é isso? É só patroa? Minha filha, olha, eu não sei o que é aquilo. Eu só sei que de manhã, quando ela acorda, ela me chama com uma voz bem fina. Eu fiz de lene, eu fiz de lene. Aí eu vou correndo, né? Porque eu vivo impregnada com essa... Então ela é sapata, né? Não, minha filha, eu não sei não. É não? Ela é tão estranha. Eu acho melhor vocês, tá lavrando, ir embora, pega na reta. O que? Tá lavrando, pega na reta, ir embora, tá aí, tô se espando. O que é isso? Tá batendo em mim na minha porta, eu vou ser ser a cola. Olha! Tá lavrando. Minha amiga do ser a cola. Pastor, tá movido. Vocês também. Olha, minha patroa... Ei! Tá lavrando uma porra! Pronto! Vamos embora! É lavrando um carai! E a gente vai continuar pregando, pastor. Vai pregar aqui não. Aqui não vai pregar nem o pastor. Peraí, vai embora. É o que vai se curar, vai se curar. Se ela chamar a polícia, nós somos fodidas, porque aí vai descobrir as perninhas de cá. É o craque, é o craque, é o craque! E a gente já vai! Vamo embora! É o que rir, querida! Vamo embora! Fazer encomenda aí, viga! Eu já falo porque eu sou mulher direita! É, é direita! É fina! Eu sou oficial fina! É fina! Sou fina! Vamo embora! Rapariga, eu tenho fina! Rapariga! Pra ficar com a rapariga! Pra ficar com a rapariga! Não! É broco! É broco! Vamo embora! Vamo embora! É broco! É broco! É broco! Que roupa é essa, irmão? É broco! É broco! É broco! É broco! Vamo embora! É broco! É broco! É broco! 드�íbaos! Ai pastor! Ai pastor! Ai pastor! Cara, não me arremia! Pastor! Amor!